Tudo bom, continuando a nossa game play, de Skyrim SE, e hoje estamos aqui finalmente, na parte final da porra, dessa ruina vamos lá, eles estão, prendendo um Dragon Priest nós temos essas almas, então precisamos, matar elas para finalizarmos, o escudo, que está bloqueando o Dragon Priest, de ficar solto pois aquelas almas, meio que selaram, esse Dragon Priest ele é bem forte, nível 50 aqui é padrão, vou ficar mesmo, atirando umas flechas nele vou tentar evitar, chegar muito perto, pois ele é bem forte e ele tem o cajado do Magnus, vou dar uma acelerada só por precaução então, vou ficarmos aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! dei uma acelerada, só para ir mais rápido, flecha para caramba é bem resistente, só que aquele esquema, já falei, que tenho dano eu me li muito mais alto, não sou arqueiro, fica invisível, estou do lado dele já era, se eu pegar, já falei, é morte, não tem o que fazer ganhamos essa máscara, regeneração de magia em 100%, caramba e o cajado do Magnus, deu uma treta, mais acabei ficando invisível ai não tenho o que fazer, se eu pegar peão pelas costas já era irmão, tamanho do bagulho, é grande, vamos explorar nessa área, antes de irmos embora, tem alguns baús por aqui então, temos um abraço, vamos explorar Obrigado. I'm sorry friends, I'm so sorry, I had no choice, it was the only way to make sure that that monster never escaped I promise you, I'll never let this happen again, I'll seal this whole place away he explained a little bit, they possibly found the priest, and fought against him, and they didn't hold it and they had to seal the place, so he didn't leave here, he is really strong and that was what happened in the first expedition, many died and the Archimago closed everything here, he managed to get alive, at least we finished the ruin, we just go through the path, see if there is another enemy or something else, if not, just go back to the Magus possibly we will have some enemies here, look at the Elf Arcano, hired this, to kill this character, and that's all para nos matar na saída, bem complicado tem um dano alto, mágico, mais já está morrendo chegamos a nivel 100, com a arma de uma mão agora possivelmente acabou mesmo, tem a roupa de Thalmur, bem legal e vamos sair daqui dei um, teleporte aqui, para Winterhold ai o velho cai embaixo, para melhorar a situação, que maravilha vamos ter que enfrentar esse inimigo primeiro, antes de falar com ele olá, olá, olá você sobreviveu, você tem isso então, vamos esperamos que é tão poderoso como os Cidjiks creem ela, ela não conseguiu, quando foi claro que nós vamos ter de volta, ela ficou por trás e e fez certeza que os restos de nós estávamos bem olhe para você, o poder do Ancano está crescendo não podemos romper qualquer mágico que ele está usando para se guardar espero que seu viaje para o Labyrinthium foi valido eu vou estar lá atrás de você nessa parte, equipamos o cajado do Magnus e ai só mirar aqui nesse escudo gigantesco, temos mais um inimigo para enfrentar aqui antes de entrarmos no salão o Gameplay o Gameplay não vai mais o Mundo o Mundo e agora, é praticamente o combate final, a ultima missão que temos que fazer, em relação, as missões principais do colégio dos magos realmente, é uma coisa mais difícil é um combate, para estarem um pouco forte, por que como já reparou o Arcano, solto uma magia, que paraliso a minha seguidora, e o velho aqui, e realmente vão ficar um bom tempo paralisados, eu nem lembro se é até o final do combate contra ele, mais sim, vai ficar um bom tempo e vai ser só você, contra o Arcano, e esses bichos que aparecer esses inimigos fantasmagóricos, que também atacam ele, porém enquanto essa bola, tiver com esse poder em volta grande e ela não desaparecer assim, o Arcano fica intocável só nessas bolas, que podemos acertar ele, essa é a parte chata desse combate, tem que ir para cima, e matar ele de uma vez aqui eu fui até com a adaga, por que estou com um dano muito maior e ir bem mais rápido, por que se não, não ia dar muito tempo ENJOY DE�장 ENJOY DEURA A LOS ESPECIAL 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 ERA Estou tentando. Eu não sei o que fazer. Nós sabíamos que você vai acontecer. Sua vitória aqui justifica a nossa confiança em você. Você tem provado a ser mais do que valha para guiar o colegio Winterhold. O Olho se cresceu inestável. Ele não pode permanecer aqui, ou pode destruir seu colegio e esse mundo. Ele deve ser segredido. Ações de Karno provem que o mundo não está pronto para isso. Nós devemos guardá-lo para agora. Você agora tem a oportunidade de manter seu colegio e continuar com suas vidas. Você tem a nossa gratidão, Archmage. Você tem feito isso. O colegio está mais seguro, graças ao seu trabalho. Eu sabia que você tinha isso em você. Eu darei dizer que os Psijicos estão certos. Ninguém mais merece de ser Archmage, na minha opinião. E bom pessoal, finalizamos, todas as missões principais do Colégio dos Magos. agora somos, o Arquimago, o dono da bagaça toda. Ainda temos algumas missões secundárias para fazer. E isso vai ficar para o próximo vídeo. Era só para finalizar a campanha principal mesmo. Se gostou deixa o like e se inscreva no canal. Agora vou dar uma volta pelos aposentos do Arquimago. vou pegar algumas coisas, e ver o que tem de útil. orientador como umело e avisado que estamos só para o próximo vídeo. É só graças no canal. Vamos lá de. Vamos lá. Vamos lá. Pete출. Se inscreva no canal e ative o sininho.